Música Saiu o safety, aí vem eles Tá autorizado a decolagem dos carros da Stock Car A partir de agora a gente vai junto Pé pra baixo Velocidade pra cima E está aberto o Domingão de velocidade Está aberto O GP Galeão aqui do Rio de Janeiro E vamos juntos escrever essa história Aqui a impressão Serginho dá uma balançada pro meio aqui Você falou da linha delimitadora O Sérgio estava bem em cima da linha Exatamente Então não foi esse o critério Foi um outro critério Exatamente Estou dizendo que você está errado não Longe disso E é engraçado como está o outro lado do carro do Sérgio afetado Porque não tinha ninguém na direita dele Vamos ver essa imagem do drone Aí vai mostrar legal, vamos ver Que salto bom do Daniel Já deu um baita E o Matias que ele faz Exatamente, vai lá por fora E aí a gente vê a galera aqui atrás também se pegando É, o Matias tentou entrar com tudo na primeira curva Mas não fez tanta diferença assim não Continuou na... Ganhou uma posição no máximo Duas A gente vai acelerando juntos E está aberta a partir de agora A corrida 2 da Stock Car aqui no Rio de Janeiro O GP Galeão pra você conferir junto com a gente Felipe Batista vem dominando ali pela frente Vem tentando manter E olha o tanto que esparramos o pelotão na pista Tiago Camilo vai tentar o mergulho Felipe Massa veio na referência Vem por fora aqui o Gui Salas Com o limpador de para-brisa acionado E tudo mais, meu amigo E aí já tem o enrosco da galera do fundão Quem que vai sair? Olha onde vai Zonta rodou Foi na grama Zonta já rodou Já tem cone voando E aqui na frente a gente vê os dois carros ali da KTF Com o Guilherme Salas e com o Felipe Batista aqui na frente Será? Será que está chovendo lá, rapaz? Tem carros com o limpador de para-brisa acionado Você vai acompanhando Vamos tentar entender aí, galera O que aconteceu? Vamos lá Vicalho e Pingo E toda a galera aqui na nossa transmissão De olho aí na tela Aí é o começo de prova Largada, bandeira verde Para os pilotos Aí já tinha gotas de água no colete Aqui da A sinalização já estava pingando aí Então chegou a chuva, meu amigo Talvez não um forte Talvez uma garoa E olha como o Guilherme Salas Veio aqui bem por fora É aquilo que a gente fala, né, Pingo? É o traçado mais longo Porém que sai mais embalado ali na uma Exatamente E sem farofa Na pista, talvez, né? O carro traçou na melhor também O Gui Salas deu uma largada espetacular Sensacional a largada do Gui Salas A gente vê ali como o Zonta ficou enroscado Entre o Alan Kodair O Julinho Campos E o Felipe Massa, aparentemente A gente vê ali como o Zonta ficou enroscado